Já de volta com o programa da comunidade, toca a sirene Ricardinho 12 e 23. Uma criança de um ano e meio foi espancada até a morte pelo próprio pai. O caso foi em Autazes. Juscelo Paiba traz os detalhes. Pois é, que crueldade. O pequeno Clóvis Guimarães Coelho, de um ano de vida, morreu ontem de manhã depois de dar entrada no hospital do município de Autazes, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, a criança morreu depois de ter sido espancada pelo próprio pai. Um homem de 30 anos de idade que foi identificado como Rafael Cascais Coelho. De acordo com a unidade hospitalar do município de Autazes, o pequeno Clóvis teve afundamento no crânio, além de fratura em um dos braços e também saiu com várias escoriações pelo corpo. A denúncia foi feita pela mãe da criança, a polícia, que relatou que realmente o esposo tinha agredido o filho na casa onde eles moravam, lá no município de Autazes. Depois do crime, o Rafael fugiu para a comunidade do Rosário, zona rural do município de Autazes, mas foi capturado pelo Conselho Tutelar e pelas polícias civil e militar do município. Ele foi apresentado na delegacia, onde vai responder pelo crime de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Esse daí vai direto para o inferno. Que absurdo. O próprio pai matar uma criança de um ano e meio, Bruno. O que é isso? Um bebê que tinha toda uma vida pela frente. Eu fico sem comentários agora. Com certeza. A gente vai de mais notícias, porque três homens foram presos no conjunto Manoa, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, eles estavam causando transtornos a motoristas em um semáforo e supostamente eram limpadores de carro. O Bruno Fonseca foi lá para conferir e está agora na nossa tela. Pois é. E olha só essa, Mariana. Os dois homens foram tratando na limpeza de vidros dos carros que paravam no local, quando foram abordados pela equipe policial. Eles foram detidos e, segundo a SSP, Isael responde por homicídio e roubo com arma branca. O outro suspeito, o Jonathan Portugal, já possui passagem pela polícia por roubo. Os três foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis. A abordagem foi feita por agentes da SSP e policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária. A ação faz parte de um trabalho de identificação dos limpadores de carros na capital. Bruno Fonseca, para o Agora. É isso aí, Bruno. Saiu cedinho hoje para ir para a rua mostrar esse absurdo. Eu só ando de vidro fechado, porque eu tenho medo. Tem que andar de vidro fechado. É um absurdo o que eles fazem. Já vi eles tacando o líquido que eles têm dentro da garrafa no olho das pessoas. Já pensou em um negócio desse? Agora a gente continua com o caso de polícia. Bota nessa câmera aqui, Cristiano. O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados no ramal do Brasileirinho. Na madrugada desta quinta-feira, a vítima também foi atingida com dois tiros nas costas. É crime na capital. Quem traz os destaques é o Juscelio Paiva. Mais uma morte registrada no ramal do Brasileirinho. Desta vez, no quilômetro 12, no ramal conhecido como Ramal do Sassá, os moradores ouviram tiros e logo em seguida viram um carro modelo Siena Prata passando com vários homens dentro e acionaram a polícia. Quando os policiais militares da 30ª SICOM chegaram ao local, encontraram um homem que estava com as mãos e os pés amarrados e com dois tiros nas costas. De acordo com a PM, o homem ainda não foi identificado, mas além dos tiros, ele também foi agredido e estava inclusive com o rosto desfigurado. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal sem identificação, mas a polícia disse que o homem tem, em média, entre 30 a 40 anos de idade e estava trajando apenas uma bermuda e também uma camisa preta. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. Gente, o crime, a gente vê aí como que a pessoa foi encontrada com os pés e mãos amarrados. As características já contribuem, né, aí para que se chegue, é uma execução, né. Aí, com certeza, a gente está todos os dias aqui falando sobre esses casos que acontecem aí de execução e a polícia vai investigar se realmente tem algo a ver aí com o tráfico de drogas, se é um acerto de contas, né. E a gente sabe, e a gente sabe que aqui o índice de morte com os bandidos é disso, é de acerto de contas, está ligado aí com certeza ao tráfico de drogas. A polícia vai investigar esse caso e agora a gente muda de assunto e dá uma respirada, porque ela vem com prêmio, não é isso mesmo? 12 horas e 28 minutinhos, a Nilza já está doida aqui no meu ponto, porque a Mariana Rocha vem com agora premiada. Bota pra mim que eu quero dar prêmio nessa quinta-feira. Olha, gente, agora é hora de sextas, ótimo, e eu vou ao vivo pro Viver Melhor. A Sayane já está na linha, não diga alô, hein. Economia com qualidade somente nas sextas, ótimo. Bora pro Viver Melhor. Alô! Economia com qualidade somente com as sextas, ótimo. Ok? Ganhou! Ganhou, ela falou lá dentro, ganhou. Olha, valeu. Aí, Sayane, da do Viver Melhor, lá na Zona Norte de Manaus, concorrendo com a gente aí nas sextas, ótimo. O final de semana recheado com esse ranchão, hein, Bruno Fonseca? Vai ser bom mesmo, dá um pouquinho, eu acho que tem uma conserva ali dentro, eu adoro uma conservinha com farinha. Nem pra cá, Mariana, nem pra cá. Foi um prazer mais um dia estar junto contigo. Um beijo, beijo pra você de casa. Olha, eu quero lembrar que amanhã, alô, morada! Alô, morada! Na Dona Pente de Manaus, o nosso repórter Emerson Santos vai estar aí ao vivo, e se você estiver assistindo agora, ele vai bater na sua porta e vai dar prêmios lá da Salmo 91. E o vizinho do lado direito e do lado esquerdo ganha também. E olha só que bacana, né? Vai ter uma bagunça, uma festa amanhã, né, Bruno? Veio pra bombar esse quadro que estreia amanhã aqui no programa agora. Na minha casa agora! Fica ligado, alô, morada! Um bom começo de tarde pra você. Um beijo no coração. Tchau, tchau, até amanhã. Beijo, até amanhã, gente! Obrigada!